Estou aqui, olha para mim Desesperado, pulo mais A tua presença, meu sustento A tua palavra, meu sustento Preciso ouvir A tua presença, meu sustento Preciso ouvir A tua presença, meu sustento Preciso ouvir A tua presença, meu sustento Preciso ouvir Com a minha voz Preciso ouvir A tua presença, meu sustento Preciso ouvir A tua presença, meu sustento Preciso ouvir A tua presença, meu sustento Não vou ouvir A tua presença, meu sustento Preciso ouvir Eu! 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 De voltar pra casa De voltar pra o altar Eu chamo ele de paz 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 Amém.